A jaula dos macacos me lembra que há 15 anos meu pai esteve preso por 40 dias e teve que pagar uma multa de 5 mil dólares. Nada do que se envergonhar. Porque a razão que meu marido teve em matar aquele pu do Yorkshire Ferrer de 5 anos chamou a atenção dos curiosos numa tarde em que havia outros assuntos de interesse que não interessavam ninguém. Que façam o que quiserem, mas não na minha casa. Com tantos crimes reais e nós aqui com uma situação que deve acontecer em todos os lares. Matei porque era um cachorro homossexual. Era um cachorro bicha. Por isso que eu matei. Tchau. 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 Tchau.